Você já sabe o que aconteceu com o goleiro Hugo Neneca? Hugo Souza, mais conhecido como Hugo Neneca, ficou famoso no futebol brasileiro por ter sido uma boa revelação das categorias de base do Flamengo, mas com o tempo acabou se tornando alvo de críticas da torcida por suas constantes falhas. Após ficar um bom tempo encostado vendo o Santos, Diego Alves e Matheus Cunha terem oportunidades, ele acabou finalmente deixando o Flamengo. Em julho desse ano, Hugo assinou com o Chaves, um time de Portugal, onde fez nove jogos até o momento e já tomou 22 gols. Ele está com 24 anos e tem contrato de empréstimo por lá até junho de 2024. Apesar da fase ruim e com o time próximo da zona de rebaixamento, essa tem sido uma oportunidade de um recomeço após toda a pressão que sofreu defendendo o Flamengo.